Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Dica CDQ. Eu sou o Sunsa, coordenador e professor aqui da Casa dos Quadrinhos. Oi, mãe! E aí, beleza? Esse aqui é o meu amigo Oscar. Oscar? Mãe? Mãe, Oscar! Juntos, vamos explorar o acervo da Biblioteca da Casa, conhecer os trabalhos, explorar os estilos e conversar sobre as técnicas. Hoje, vamos falar sobre... Zlandak! Zlandak! O mangá foi escrito e ilustrado por Takehiko Inoue, responsável também como obras por Vagabonde e Ryo. Ryo também tem basquete em sua temática. Essa série é um exemplo de trabalho bem feito. E foi publicada aqui no Brasil pela editora... 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 Panini. E aí, foram 24 volumes para contar toda a história também. Eu trouxe meus volumes da Panini. Não ia deixar você sem ver... Esses são os meus. Tem que exibir a minha coleção também, né? Corta isso, corta isso. Voltando ao acervo da casa... O Takehiko Inoue publicou Zlandak de 1990 até 1996 na revista Shonen Jump da editora Shueisha. Nesse trabalho, o Inoue mescla comédia com drama e esporte. Zlandak recebeu vários prêmios. E foi também adaptado para um anime, que contou no total com 101 episódios. Nosso protagonista aqui é o Sakuragi. Ele está no colegial e busca realizar seu maior sonho, que é conseguir uma namorada. Mas o que ele consegue mesmo é levar foras e mais foras e fora atrás de fora. O que diverte muito os amigos dele que morrem de rir. Ele devolve essa gentileza, ele gentilmente devolve essa tensão e delicadeza dos amigos, descendo a porrada neles. O Sakuragi é um valentão, é um brigão, um marginal mesmo. E no colégio ele conhece a Aruko e se apaixona por ela. A garota adora basquete, então ele acaba entrando no time com a intenção de impressionar a Aruko. O único problema é que ele não sabe nada de basquete. Não tem a menor ideia nem de jogar. E como ele aprende rápido, viu? Assim, é bem intuitivo para ele basquete. Mas a gente passa por essa parte. Mas aqui já está o primeiro diferencial de Zlandak. A forma como ele retrata o esporte. Como o protagonista não entende nada de basquete, aos poucos o autor nos transmite as regras, as estratégias e a sensação de jogar uma partida. Aqui o quadrinho já me pegou. Eu adoro basquete. Gosto de assistir, praticar, até jogar em videogame. Aliás, eu treinei em nível competitivo durante um bom tempo. E eu era muito bom modéstia à parte, viu? Aliás, dizem por aí que se eu fosse 10 centímetros mais alto, seria jogador profissional de basquete. É essa estátua aí do Oscar e esse é do Sunsa. E olha que eu sei muito bem disso. É verdade. Sou eu mesmo que fico dizendo por aí. Ao ler os capítulos, é nítida a paixão de Takeriko Inoue pelo basquete. Não é à toa que o autor ganhou um prêmio da Associação Japonesa de Basquete por sua obra. Spot à parte, temos uma história bonita de superação, amor e rivalidade. O basquete é parte importante da trama, mas não ofusca os personagens, seus medos e seus relacionamentos. Durante as partidas, a narrativa utiliza enquadramentos e composições cinematográficas. As linhas de ação são bem planejadas e desenhadas. A movimentação dos personagens, dos quadros e das páginas são ágeis e estratégicas. É um quadrinho dinâmico, onde sentimos os arremessos, os dribles, as vitórias e as derrotas. Também são impactantes as enterradas. É, as enterradas que dão nome ao mangá, Slandunk. É um verdadeiro aprendizado de como construir narrativas ágeis, bem desenhadas, com cenas impactantes e um ótimo uso de linhas de ação. Drama, comédia e ação. Esse é Slandunk, com direito até a reviravoltas dignas de uma telenovela. É bem construído, é divertido, engraçado e envolvente. Slandunk. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Slandunk. Eu dou muito beijinho, né? Chega de beijos. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Slandunk. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Passa aqui na biblioteca, bora ler uns quadrinhos, conhecer esse cantinho aqui e trocar uma ideia. Agora, você gostou da dica? Já leu Slandunk? Curte o trabalho do Takerrico Inoue? Escreve aí então, por favor, na seção de comentários, porque a nossa discussão e estudo continua ali. Beleza? Até mais, é isso aí, valeu, fui. Tchau mãe, é isso aí, fui. Sonsa pega a bola, vai Sonsa. Sonsa com a bola, ele vai. Vai Sonsa. Sonsa com a bola, vai Sonsa. É do Brasil, do Brasil. Cala doido. Ai, 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 que sorte a bobagem.